Vem, 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 Rima 4 Olha a pegada envolvente É doutor, é balançado, hein? Yes, vem Quando a coneta toca, ela desce até o chão Só me desce sem parar, ao sol do meu paredão Uma mulherada fica louca, ao sol da rabeta E quem fica parado, vai no sol, só O sol do lado da mente, na mão em penhora O sol do corpo, o patés, ando com a cansa Estocando, o som do lado da mente, na mão em penhora Olha o solinho pra viver Joga a mão pra cima Esquima 4 Vem assim, ó E todo mundo tá sabendo Que a cornetinha é serou A mulherada grita, a rei, a macharada grita Vem, 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 Vai joga, vai joga Olha a pegada Vê assim, vê assim, vem Enquanto a corbeta toca Mas ela desce até o show Só fica assim sem parar Alço do meu pai A melhorada fica louca Balançando a rabeta E riquei marado E bando e suda O som do lado da mente Lava o rique, não, não, não Eu conto com o povo atrás O cacassado e só tocando O som do lado da mente Lava o rique, não, não, não Eu conto, solta o solinho pra mim Luta, Cacadinho, vai Oi Oi Vou dar pra só a galera do bruseiro Aí a galera do bruseiro A galera do pau de colher E tamo junto, hein Joga a pisadinha pequena Vai, Jaca Eu digo bem assim, ó Eu digo bem assim, ó E todo mundo tá sabendo Que a corbeta encerou A mulherada grita E a macharada grita Eu quero ver Diferente não Joga na peca Joga na peca Joga na peca Tem muito repertório sobre mim Lembra só a galera do pau pernambuca aí Só os bandeirais Só os bandeirais Só os bandeirais Oi Oi Repertório do Eu não quero ver ninguém parado aí Ninguém parado Ninguém parado Ninguém parado Só os bandeirais Só os bandeirais Só os bandeirais Só que sacanagem Eu na pulheragem Sim Você manda Vai pra baixo Você pedido Vai pra cima Vai Bunda pra baixo Vai Bunda pra cima Vai Bunda pra baixo Ei Bunda pra cima Vai Bunda pra baixo Vai Bunda pra cima Vai Olha a pulheragem E vem pra todas as meninas As que são bravas de verdade Vem na coreografia Só de sacanagem Vem na fuleiragem Só de sacanagem Vem na fuleiragem Só de sacanagem Vem na fuleiragem Seu mandado vai pra baixo Seu mentido vai pra cima Onda pra baixo, onda pra cima, onda pra baixo Onda pra baixo, onda pra cima, onda pra cima Joga baixinho Eu não quero ver ninguém parado aí Alê Bruno Rodrigues É aquele abraço, menino Não quero ver ninguém parado As mulheres que estiverem aí agora Vão virar pra mim Vão virar pra mim Vão virar pra mim E vai quicar até o chão Venham pra frente, meninas E vão quicar até o chão Vem na coreografia Olha só de sacanagem Só de sacanagem Vem na fuleiragem Só de sacanagem Vem na fuleiragem Só de sacanagem Vem na fuleiragem Seu mandado vai pra baixo Seu pedido vai Agora desce 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 Vai Puda pra baixo Puda pra cima Olha a fuleiragem Vezinha vem Vezinha vem Eita babá Repertório novo Repertório novo Atualizado Vezinha vem É bom demais Júnior Joga a bomba Se me fez Sai do chão Sai do chão Vai É bom demais Júnior Desce Desce Do céu Vem Que eu tentei Mas não tem jeito E a minha sina É sensação Feio Vai Desapeguei E custou Tá de ver Joga a bomba Se me fez Fiquei Sabeiro É pra ver Se eu tô pegando Todo mundo É bom demais Júnior É bom demais Júnior Isso é feita Minha reje Não quero Nenhuma Sinta É bom demais Júnior É bom demais Fiquei Sabeiro É pra ver Sai Sim Aí sim Aí sim Isso é feita Minha reje Não quero Nenhuma Sinto É bom demais Júnior Olha só Lindo de sarata Apegaram Sim O sim Que tá na voz O sim E mais um Parabéns Assom Relação A redução Tem que entender Mas não tem jeito A minha sina A minha sina Que faz Se eu tô pegando Assumir Ela senta Muita Eu tentei Mas não tem jeito A minha sina Sentei Sentei Veio Mas não tem jeito De saber Quem E buscou Pra te perder Fiquei Senteiro Outra vez Sempre pegando Pelo Eu tentei Eu tentei Eu tentei Eu tentei Eu tentei Eu tentei Relacionamento certo, bem que eu tentei, mas não tem jeito E a minha sina é a sensação Veio pai pai, desapeguei E custou cá de ver Joga o meu braço, vem Fiquei certeiro, eu pra ver se eu tô pegando todo mundo É bom demais, júri, é bom demais, júri Fiquei certeiro, eu pra ver se eu tô pegando todo mundo É bom demais, júri, é bom demais, júri Fiquei certeiro, eu pra ver se eu tô pegando todo mundo Aí sim, aí sim, aí sim E só feita minha, esse não quero nem o açúri É bom demais, júri Olha só linda, eu pra ver se eu tô pegando todo mundo É bom demais, júri, é bom demais, júri E mais um, a feita minha, que não tem problema A sombra, ela senta bem do céu É bom demais, júri, é bom demais, júri, é bom demais, júri Assumi, ela senta bem do céu Eu tentei mais, júri, é bom demais, júri, é bom demais, júri, é bom demais E não quero nem o açúri, é bom demais, júri, é bom demais, júri, é bom demais, júri, é bom demais E sabe da minha ex Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho Esquima 4 Essa aqui tá na boca da galera, hein Puxa, foi brincar direito do amor, papai Vem Olha onde eu vim parar Mais uma vez, o coração se apaixonou pela pessoa errada É só no fundo imaginar E no lugar Joga a mão pra cima e vem assim, vem E tudo bem Meu Deus tá imaginando mesmo sem saber Venha com seu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto com você A data de isso você deve entender O teu jogo eu vou jogar É só que eu vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto com você A data de isso você deve entender O teu jogo eu vou jogar É só que eu vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Esquima 4 Essa aqui tá no coração Ô musicão Ô musicão Canta comigo assim, vem, assim, vem Olha onde eu vim parar Mais uma vez, o coração se apaixonou pela pessoa errada É só no fundo imaginar E no lugar do coração da princesinha E tudo bem Eu tô imaginando mesmo sem saber E é que seu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto com você A data de isso você deve entender O teu jogo eu vou jogar É só que eu vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto com você A data de isso você deve entender O teu jogo eu vou jogar É só que eu vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Um abraço a galera de Aparê aí Aquele abraço, hein, menino Um abraço também a galera de Guiceiro do Reino aí Tamo junto A galera do pau de colher Estourado O Raul da Pedra que tá fazendo presença aqui também A galera do assentamento Antônio Conselho A galera da Salina aí também Esse aqui tá quatro Chega pra caixa aí Alô, galera, lindas de bom O que você faz com a inspiração Amar, amei, gostar de você Agora eu não quero nem de graça Amar, amei, gostar de você Agora eu não quero nem de graça Não dá mais Quero abrir em cima da outra O moço não dá mais Quero abrir em cima da outra Sai com seus amiguinhos pra lá Sai pra lá Cuidado, previsão Se dá perdido em mim é que me dá Sai com seus amiguinhos pra lá Sai pra lá Cuidado, previsão Se dá perdido em mim é que me dá Oração esquema quatro Sai com a santa Esquema quatro Amar, amei, gostar de você Agora eu não quero nem de graça Amar, amei, gostar de você Agora eu não quero nem de graça Não dá mais Quero abrir em cima da outra O moço não dá mais Quero abrir em cima da outra Sai com seus amiguinhos pra lá Sai pra lá Cuidado, previsão Se dá perdido em mim é que me dá Cuidado, previsão Se dá perdido em mim é que me dá Eu tô no melhor Se está sorrindo Se está chorando Eu tô me vendo Me envolvendo E são dez dias que eu estou sofrendo Quem é você pra chorar que eu tô morrendo Eu tô me vendo Eu quero ouvir a galera cantando assim, ó Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um mar Já faz dez dias que eu não sei o que é morrer Já faz dez dias que eu não sei o que é morrer Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um mar Já faz dez dias que eu não sei o que é morrer Já faz dez dias que eu não sei o que é morrer Esquima 4 Já faz 10 dias que eu não sei, eu quero ouvir Já faz 10 dias sem você aqui Já faz 10 dias que eu não paro de chorar Já faz 10 dias que eu tô na boca de um bar Já faz 10 dias que eu não sei, eu quero ouvir Já faz 10 dias sem você aqui Isso é isso! Esquima 4 Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é recente Alô, Vanessa, meu amor! E esse sentimento pendente E se se bagunçar, me eu mexo Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu espero que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de minha negra Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ele me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de minha negra Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ele me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Esquima 4